Fala galera que acompanha o meu timão, o Corinthians finalizou a sua preparação para a partida contra a Ponte Preta na manhã desta sexta-feira aqui no CT Joaquim Grava. E dessa vez o técnico Cristóvão Bordes não fez mistério da equipe que deve começar atuando a partida. Que entrou muito bem no jogo. E o Cristóvão é um jogador experiente, já está no clube, conhece. Conhece bem a maneira de jogar, porque já jogou dessa maneira também. Então eu espero que continue, porque estou com uma grande esperança de a gente evoluir nesse sentido. Depois do trabalho em campo, o novo reforço da Fiel, o volante de Andi há apenas 21 anos, foi oficialmente apresentado. E já falou como novo jogador do Corinthians. A característica é mais voltada à marcação. Mas a gente sabe que o futebol hoje não se limita somente a marcar. Você também tem que jogar. Então o torcedor corintiano pode esperar um volante de marcação firme, forte. Porém que tem uma qualidade no passe para estar jogando, tem uma velocidade de recuperação. Enfim, eu acredito muito no futebol falado com a bola nos pés dentro de campo. Então eu espero poder mostrar isso no decorrer da minha estreia, no Campeonato Brasileiro e tudo mais. Mas o que o torcedor pode esperar? Hoje eu me espelho muito em jogadores que também passaram por aqui, como o Ralf. Então é um espelho para mim hoje, até por ser da minha posição, da minha característica. Então se eu pudesse falar alguém com quem eu me espelho, eu me espelharia no Ralf. Sem Jean, entre os relacionados, o Corinthians deve ir a campo no antigo esquema 4-1-4-1. Com Cássio no gol, Fagner pela lateral direita, a dupla de zaga formada por Iago e Balbuena e o Endel na lateral esquerda. Christian retorna à equipe como o primeiro volante. A segunda linha ofensiva é formada por Marquinhos Gabriel, Elias, Rodriguinho e Marlone. Guilherme é o atacante de referência no ataque do Timão. Quando a gente faz essas mudanças, normalmente a ideia e o desejo é que sempre melhorem, que as coisas aconteçam. Como foi a primeira vez que a gente jogou dessa forma, pelo menos comigo, eu gostei da fluidez do nosso jogo. E é isso que eu quero, é isso que eu espero. Corinthians enfrenta a Ponte Preta neste sábado em Campinas pelo Campeonato Brasileiro.